O assunto repercutiu entre os parlamentares. O presidente da Casa, deputado Jalce Renier, sugeriu um entendimento para resolver esse problema. A conclusão que nós chegamos é que o que nós precisamos agora nesse momento é buscar um acordo com o Tribunal de Justiça, para que a gente possa criar uma perspectiva em que o Tribunal se posicione e reveja a decisão que foi proferida pela gestão anterior, porque a gestão não é essa atual. O projeto de decreto legislativo, pelo regimento interno, pela Constituição Estadual, ele não é a saída. Ele não é a saída. Porque nós vamos bater numa mureta de concreto e vamos passar vergonha, porque não é atribuição do Poder Legislativo, nessa seara, apresentar um projeto de decreto legislativo. Tampouco um projeto de lei. Porque a matéria é uma matéria exclusivamente do Tribunal de Justiça. Então, como ela é uma matéria que é uma decisão complexa, nós precisamos fazer o quê? A comissão, eu já estive pessoalmente com a doutora Elayne, conversei com a doutora Elayne, marquei a reunião com os setores para que a doutora Elayne fosse com eles. Ricardo Matos esteve com ela. Parece-me que, pelo que ela me falou, eles encontraram uma linha consensual, não sei se o Ricardo concorda com isso, mas, a princípio, eles teriam encontrado uma convergência, me disse a própria presidente do Tribunal de Justiça, que isso seria em longas parcelas. E essas parcelas seriam divididas aí em três, quatro, cinco anos, para se chegar no totante ao que eles queriam propor. Nós chegamos a propor que a tabela anterior fosse construída no valor de 130%, porque nós reconhecemos que a tabela está defasada. E aumentamos as custas referentes aos cartórios para 30%, para dar margem ao cartório do município de Pacaraiva, por exemplo, que ganha R$ 3 mil, e ele tem lá duas pessoas trabalhando e não dá nem para ganhar, nem para pagar a folha e tampouco para ele fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, o tabelião está ganhando menos de R$ 1 mil, R$ 2 mil, R$ 3 mil, dependendo do município. Existe um fundo dentro do judiciário que contempla e estabiliza um valor de tal maneira que cada um, não atingindo a sua meta, receba o valor referente àquilo que está proposto no projeto. O que nós temos que fazer na Assembleia, se for o caso? Podemos reunir dez deputados, dois, três, quatro, quantos forem, e novamente nós podemos ir ao encontro da presidente do tribunal, juntamente com a corrigedoria, e os membros dos tabeliões que concordam com a nossa posição para que o tribunal reveja essa decisão.